Éder do céu, eu tenho medo de assumir plantão, é sério cara, eu tenho medo de assumir plantão Mas sabe por que eu tenho medo de assumir plantão? Porque eu nunca assumi plantão na vida E eu tenho medo, e cara, eu não sei, mas... E aí, o que você me fala? Tenho muita dica pra te dar, pra você não ter medo Cara, o plantão não morde, o plantão é tranquilo, o plantão é prazeroso Olha lá galera, vai dar força pros coleguinhas aqui nos comentários, fala aí Todo mundo teve a primeira vez no plantão, não teve? A primeira vez que você foi fazer plantão? Então coloca aqui abaixo como é que foi Como é que foi assumir o plantão? Coloca aí pros coleguinhas aí Então, não tenha medo de assumir plantão Agora eu vou falar por que grande parte das pessoas tem esse medo Isso era pra ter sido trabalhado no campo de estágio E muitos professores não trabalharam você para você assumir plantão E por isso você tem medo E eu vou te explicar o que é interessante você agora fazer E pra quem ainda vai pra campo de estágio, cara, não perca um minuto nesse vídeo Veja ele depois, salve ele, compartilhe porque eu vou contar muitos segredos Que valem milhões pra você, tá bom? Então não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro Porque assim vai me ajudar bastante a criar esses conteúdos diariamente Galera, é o seguinte, ó, presta atenção, presta atenção O medo é algo que você cria dentro de você Porque você não tem uma insegurança Por exemplo, quantas pessoas aqui já tiveram medo de dirigir? Nossa, eu tenho medo de dirigir Aí a pessoa foi lá, pegou aulas, alguém com paciência te explicou Você deixou o carro apagar, blá, 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 blá Hoje você dirige falando no telefone que é proibido Você vai levar uma multa em qualquer hora desse Se levar uma multa ainda é bom pra aprender Agora o pior é se acontecer a coisa é pior Então tem gente que tinha insegurança no passado Começa a dirigir e depois dirige com a mão, sem a mão Sem prestar muita atenção Então o que eu quis dizer com isso? É treino, aquele medo que você tinha de dirigir Que você não tem mais É porque você treinou isso Agora, medo de assumir plantão Por que você tem medo de assumir plantão? Porque você nunca assumiu um plantão E isso foi um erro clássico da sua formação A sua faculdade não te preparou pra isso E o seu curso técnico não te preparou pra isso E você foi para um campo de estágio Ou talvez, né, por conta da pandemia Você não foi pro campo de estágio E enfim, é um problema que a formação deste período gerou pra você Então preste muita atenção No campo de estágio Não é pra você ficar nas asas do preceptor O tempo inteiro na asa Tudo que vai fazer pede bênção Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Ou espera o preceptor pedir Comece a assumir o seu papel ali Olha só, chegou um paciente ali Já posso ir lá? Só pergunta se pode Só pergunta se pode Ou seja, o preceptor tem que te dar liberdade Ele tem que te orientar E te dar liberdade Pra você se sentir integrante daquela equipe Que você está participando ali Fazendo o seu campo de estágio Não é Nossa, eu tenho que chegar a 8 Cara, chega a 7 Todo mundo chega a 7 Pra pegar o plantão Já pega o início do plantão Ele já fala com o preceptor Algum dia a gente poderia chegar cedo Pra gente ver como é que é a passagem do plantão Ou se ninguém pode vir Eu posso chegar mais cedo Só pra ver como é que é a passagem do plantão Então cara, você tem que pensar Cara, é minha profissão que tem jogo É meu aprendizado que tem jogo Eu tenho que ir pra cima Senão quem vai ser prejudicado Sou eu no futuro E pense nisso Você vai ser prejudicado no futuro Se você não fizer algumas coisas semelhantes A essa que eu estou te dizendo Beleza? Então vamos lá Vamos lá Você é enfermeiro Tá no campo de estágio Cara, você tá na aba do seu preceptor O tempo inteiro O preceptor fala assim Quem quer passar uma sonda Não levanta a mão de ninguém Cara, é pra ter briga Era pra ter briga São 6 alunos Num grupo de estágio O preceptor pergunta Quem quer passar a sonda Fica Ninguém se manifesta O cara parece que Entra dentro do jaleco Com medo De passar a sonda Meu amigo Você não fez a aula teórica Você não fez a aula prática Na sua faculdade Você não aprendeu a fazer esse negócio Não é possível que Você não aprendeu a passar sonda Eu não acredito numa coisa dessas Mas se aconteceu Fala pro preceptor Cara, eu quero passar Mas eu nunca passei Nem no boneco da faculdade Mas você me dê as orientações Eu passo Tenha coragem Leia sobre isso Leia Veja vídeo Eu tenho vídeo aqui no canal Explicando Então é falta de interesse Muitas vezes de você mesmo Você pode pegar um livro Você pode entrar na internet Você pode ir atrás daquilo Não é porque a faculdade Não te entregou Que você vai ficar sendo prejudicado Se você quiser ser prejudicado Você vai ser Agora se você fala Cara Eu não vou ficar no prejuízo A faculdade não entregou O que ela prometeu Que era me ensinar Ser um bom enfermeiro Eu vou correr atrás Sangue no olho Meu amigo Ou você vai ficar Pra trás E vai ficar mesmo Vai ficar desempregado Não vai conseguir nada Se conseguir emprego Vai ser demitido Para isso Você tem que ter Coragem De assumir O plantão E a faculdade Vai te ajudar A faculdade vai te ajudar Vai Te colocar no campo de estágio No campo de estágio Vai te ajudar Não Ou sim Depende Se você pegar um preceptor Que pega na sua mão Maravilha Só que você tem que ter um preceptor Louco Eu era um preceptor louco Um preceptor que ajudava Na primeira semana Na segunda semana Cada um cuida do seu paciente Eu deixava se virar Claro que eu dava Eu tava ali por trás Mas cara Assume seu paciente ali A gente chegava antes das sete Pra pegar o plantão A gente ia embora Uma hora da tarde A gente até passava do horário E tinha aluno Que achava ruim Esses alunos Que achavam ruim Fomos os alunos Que até hoje Não arrumaram emprego Aqueles alunos esforçados Que entravam E saiam no horário Sem reclamar E gostavam Tá todo mundo trabalhando hoje Olha só que coincidência Então O medo é porque Você nunca assumiu o plantão Então o preceptor Se você é preceptor Tá me ouvindo Cara Seja doido Primeira semana Você pega na mão Já avisa Olha Primeira semana Eu vou ajudar vocês Em tudo aqui Mostrar onde fica Como é que faz Na segunda semana Eu vou estar por trás Mas ó Eu quero pra atividade Vocês vão ser avaliados por isso É assim que funciona Enquanto as pessoas Ficam tentando segurar Pra você não cair Você não vai correr Você não vai andar sozinho Entendeu? Então ninguém tem que ficar Segurando a sua mão O tempo inteiro não Então o campo de estágio Te prejudica muito Quando você for assumir Porque assim Uma coisa é Você é aluno Tá no campo de estágio E tem um preceptor do seu lado Outra coisa é você Assumir como enfermeiro Como técnico de enfermagem Não tem ninguém ali A não ser você mesmo E aí bate o medo Por quê? Porque na época do seu estágio Tinha sempre alguém por trás Você se escondia de curativo Você se escondia de passar sonda De fazer punção venosa Chegava a emergência Você se escondia Escondia porque tinha Seis alunos Você ficava um pouquinho Pra trás ali Pra ninguém Pra dar um disfarce ali Pra não querer fazer o procedimento Porque você não sabia Mas não O que eu tenho pra te dizer Corra atrás do conhecimento O conhecimento liberta O conhecimento é muito bom Você se torna uma pessoa Livre e desimpedida É igual Uma pessoa solteira Livre e desimpedida Pra você fazer o que quiser da vida Lógico Não vai fazer besteira Mas é isso Seja uma pessoa livre Com conhecimento Você se torna uma pessoa livre Pra você trabalhar Uma pessoa que não tem conhecimento É a pessoa mais travada Ela fica até mais tímida Mais travada Recuada Isso faz você perder Oportunidade de emprego Não passa em processo seletivo Quando passa Ainda tem riscos De ser demitido Em até 90 dias Vai por mim Não tenha medo De assumir o plantão Mas vá com garra Conhecimento Estude Você não está trabalhando ainda Estude Porque o dia Que você começar a trabalhar Você não vai ter tempo De estudar Muito Vai ter um tempo reduzido Vai chegar cansado em casa Quem está trabalhando Sabe como é que é a vida Tem família Tem uns que tem família Estudo E outras coisas mais Então Aproveite Se você está desempregado Pra estudar Tire um tempo do seu dia Pra estudar Um tempo do seu dia Pra conseguir o seu emprego Depois que assumir o emprego Não adianta querer Correr atrás do prejuízo Conhecimento teórico Não se aprende rápido Tem uma curva de aprendizado Então Não pare de estudar Porque o dia que você conseguir emprego Você só vai continuar E eu tenho certeza Que você vai ter Muito mais segurança Para exercer a sua função Ok?